Quando eu cheguei tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesmo, viro os olhinhos anotar Só entro no jogo porque estou mesmo depois Depois de esgotar, o tempo é o lamentar De um lado o bolo diz o forro, diz o meu nariz arrebentado Que não levo pra casa, mas se você vem perto eu vou lá Eu vou lá O canto se escuro, o canto no olho e a menina dança Dentro da menina, vai na dança E se você fecha o olho e a menina ainda dança Dentro da menina, vai na dança Até o sol raiar, até o sol raiar Até mesmo que você nasceu, nasceu o que há Quando eu cheguei tudo, tudo, tudo estava virado Apenas viro, me viro, mas eu mesmo, viro os olhinhos anotar Apenas viro, nossa semana só na manhã Música 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 Música